Boa noite. Quem é flagrado pela polícia na posse de mercadoria furtada ou roubada, responde pelo crime de receptação. No Código Penal, é o artigo 180. Uma coisa é certa, depois que a casa cai, não adianta se arrepender. Foi o caso de um rapaz que foi parado pela Força Tática da Zona Sul de São Paulo pilotando uma moto suspeita. O que será que os policiais encontraram com ele? O operação de risco está no ar. É hora de ação. O indivíduo se invadiu de moto da nossa equipe de rocão e invadiu por um pancadão e visualizaram esse indivíduo correndo aparentemente armado. Ele está tornando uma moto ali. Quando está tendo um pancadão, vamos encostar no apoio da rocão. Sempre uma dificuldade aí com o pancadão, né, policial? A tensão redobrada. O suspeito é detido por uma outra equipe durante o cerco. Levanta. Vem cá. Tem mais alguma coisa com você? Foi? Só o celular, né? O celular. A moto é limpa? É, sim. E o celular? Explica a situação do celular para mim. O celular é roubado. Você comprou no aluno dos meninos. É roubado mesmo? Eu vou pesquisar. Você comprou? Você não roubou ninguém? Não, sim. Você não fez a fita disso? Eu comprou no aluno dos meninos mesmo. Porque nós vamos buscar a vítima e vai ver a situação dela. Foi o menino que vendeu para você? Só é roubado? É. Faz dois anos já que eu comprei. Então, vira de costa aí. Policial, geme ele aqui, por favor. Informa aí se é furto ou roubo? É, Nilka. Serve só contra sobre traído. TKS. Já constou aí, né? Policial. Então, quer ver o dois anos? Positivo. O celular conta com produto de roubo. E São Bernardo do Campo. Positivo. 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 Levanta. Te costa. Te costa. Pelo que o senhor falou, já é um conhecido já, né? Isso. Em data anterior, ele foi preso após um acompanhamento a um c**** roubado. Ele informa na época dos fatos que tinha comprado por quanto? Roubado por mil reais. Quanto tempo você ficou preso nisso aí? Não, fui preso não, saí no fórum. Saí no fórum? Saí no fórum? Saí no fórum. Saí no fórum. Saí no fórum. Você sabia que o celular seu era roubado, não sabia? Sabia? Sabia. Quanto você pagou? Nada? Não tinha. Você comprou na mão do menino ou você que fez o celular? Não, não fiz a cena não. Mas você sabia que ele era roubado? Não, não sabia. Você tinha ciência? Não sabia. Então tá bom, vamos para a delegacia. Não, não tinha dinheiro para trabalhar. Ô, canta. Pode pôr lá a viatura. Já foi revistado. Eu estava na precisão mesmo. Eu estava na precisão e comprei mesmo. Gente, meu. Eu estava no ar mesmo para fazer ligação, né? Eu sabia como funcionava o meu, não tinha dinheiro para trabalhar. Não, no momento eu não pensei nesse negócio. E falando isso, é verdade, né? Como é que está a sua situação na receptação do veículo? Do... Não, estou assinando. Está assinando ainda? Eu não chego lá de novo, não sei nem nada. Eu não entendo, mas estou em lá, estou no meu celular. Agora vai assinar a segunda receptação. Vamos caminhar agora essa ocorrência para o distrito? Você vê que a autoridade vai deliberar a respeito. Abaixa, mano. Parou, parou, parou. Vai nele, vai nele, vai nele. A situação é um furto em andamento ao veículo nas proximidades da Avenida São José. Muita cautela e verifica o que está acontecendo no local. Sem passagem, Jô? Onde você mora? Nunca? Nunca? O carro é de onde? O carro estava onde? Não, estava parado aqui mesmo. Estava parado aqui mesmo? Aí ele estava, ele subiu daqui da rua, né? Aham. Estou parado ali no meio ali pedindo para os carros pararem, né? Dos tauros para o farol. Aham. Aí os carros começaram a desviar dele. Aí ele pegou, desceu aqui, zanzando, né? Óbvio que estava paulizado. Aí quando o alarme tocou, daí eu vim entrar aqui na ponta aqui, daí a mulher pula de cima, lá. Ah, tem gente chegando no carro e tal. Entendeu? O dono do veículo chega assustado e verifica se alguma coisa foi danificada no carro. O carro, na verdade, ele fica enrostado aqui. Fica. Aí você mora onde? Eu moro em um apartamento aqui de frente, do lado da caixa de som ali. Você escutou o alarme? É, escutei o alarme, que como não tem nenhum outro carro estacionado aqui, aí eu conheço o som do meu alarme, do meu carro, aí eu já... A hora que você desceu, ele estava dentro do carro? Eu já estava dentro do carro. Aí eu já tinha solicitado a viatura, só que como a gente sabe que fica uma viatura perto da pizzaria aqui, eu pedi para a minha mulher descer, enquanto ele estava dentro do carro, eu estava travando o carro. Aí não tinha como ele sair. Meu marido falou assim, mas tem gente mexendo no carro. Aí nisso que eu olhei, que eu pus o óculos, a porta que ficava estava aberta e o alarme disparando. Estou até tremendo, ainda bem que deu tempo de pegar. Você está respondendo o que na justiça? Não, não estou. Não, nada não. O que você está respondendo? Não, eu estou respondendo... Um o que? Um a... O ladrão recebe voz de prisão e é algemado. Não soube explicar até agora o que ele ia fazer. Falou que estava ajudando uma mulher a dar a partida no veículo. E quando disparou o alarme, essa mulher teria se invadido do local a pé. E ele ficou aqui sem saber o que fazer. Na verdade, ele alega que não foi ele que abriu o carro. Isso, ele só estava auxiliando essa mulher que seria uma loira. Nunca, 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 nunca. O que vai ser feito agora, policial? Vai ser conduzido até o 10º DP, da Ciência dos Fatos da Autoridade de Plantão. Policiais militares do 1º BAEP de Campinas receberam informações que um carro importado estaria sendo utilizado para guardar armas e drogas. Os PMs vão chegar de surpresa para abordar um veículo. Mas uma pergunta não quer calar. Será que essa denúncia tem procedência? Nós temos uma informação aqui num comércio aqui no bairro, logo à frente nós vamos verificar, tem um indivíduo que vai entregar drogas e armas. Chegou uma informação anônima no batalhão e a gente vai fazer essa verificação. É, é o que mesmo. Ele vai entrar no bairro, mas ele vai um doido. Vem para fora aqui. Vem para fora. Levanta a mão e vai lá no bairro. Vai, meu, rápido, sai. Vai, meu, rápido, seguindo a vida aí. Os policiais fazem uma varredura nos estabelecimentos. Um carro parado na frente de um bar é vistoriado. Cadê o desenho? Cadê o desenho? Nunca foi preso? Nunca respondeu processo? Nada? Nada? Trabalho de que, meu? Vistoria. Vistoria no que? Vistoria exemplar. Você veio de lá pra cá? Que jeito? Que carro que é seu? Seu? Tatuava onde antes? Não, antigamente eu trabalhava na empresa. A gente fazia tatuagem, mas em casa mesmo. Agora que eu saí do tronco... Agora você vive só da tatuagem. Se fazer graça, fica um hipster aqui, certo? Você falou que não tem nada, então não tem nada, beleza? Então é isso mesmo. A casa desse outro suspeito também será averiguada. Tem nada de ilícito aqui, minha certeza? Não tem. Não tem nada? O que você acha que os caras fizeram uma denúncia contra você aqui? Você acha que você tem algum problema com alguém? Alguma briga de vizinho? Alguém que não é contente com sua permanência no bairro? O que pode ter uma denúncia bem? É? Entendeu? Eu sei, porque às vezes vem um molecado como é estúdio, né? Aí fumo, baseadinho, indo pra frente, pro outro lado da rua. Entendi. Você fala de droga? Sim. Às vezes eu uso cocaína. A arma não tem nada na casa? Não. Certeza? Não tem. Não tem? Não. Você tem que saber, é sua, é você. Eu não. Se tiver, não é seu. Não, não tem, não é seu. Tem, mas não é seu. Não tem, não tem. Tem, mas não é seu. Não tem. Não tem. Certeza que não tem. Porque se tiver, é seu, minha que não vai ser, né? A casa é sua, né? Certo ou não? Com certeza. É ou não é? Mesma coisa é droga, né? Não tem droga. Não. E se tiver, minha que não vai ser, né? Claro. Então tá certo. O policial tá olhando em cima do guarda-roupa, tá olhando todos os lados. Os detalhes da residência. Tá tranquilo, né? Aí, ó. Tá aí a arma. Essa arma é sua, João? É sua arma? É sua. Veio de costas pra mão na cabeça pra mim. O policial, ele acabou de afirmar que não tinha arma dentro do quarto, né? Veio de costas, veio de frente. Certo ou não? Foi dada a ideia pra você. Perguntei se tinha alguma coisa errada. Você falou que não tinha. A arma de quem que é? É sua? Sim, senhor. Quanto tempo você tem essa arma aqui na sua casa? Dois meses. De quem que você comprou essa arma? Troquei em tatuagem com o cara que foi preso também. Tem mais alguma coisa ilícita na residência? Não, senhor. Tem arma, tem outras armas, tem droga. A casa já caiu mesmo. Você já tá preso. Foi perguntado pra você desde o começo. Tem alguma coisa a mais fora essa arma? Não, senhor. Então tá bom. A princípio, você tá preso por posse irregular de arma de fogo. Que arma é essa? Isso é um calibre 38. É, a princípio é um calibre 38. Municiado, né? Municiado. Não, porque eu já fui assaltado aqui de uma arma antiga e... Aí... Segurança. Segurança. Se acontecer caso, acontecer alguma coisa... É, a arma não tem registro, não tem numeração, não tem os requisitos que a legislação pede pra ter uma arma na casa. Tá ilegal, vai ser conduzido pra delegacia. Vamos continuar na nossa verificação, porque na denúncia falava do comércio ao lado. A gente vai continuar na nossa verificação, que falava do estúdio de tatuagem e do bar. A gente vai continuar a nossa busca aí na nossa verificação, porém o indivíduo já tá dado o voto de prisão e vai ser conduzido até o DP pra... Pra Polícia Judiciária tomar as medidas cabíveis. Fica aqui, ó. Como que é o nome do senhor? Pode ficar aí com a mão pra trás. O senhor tem o bar que faz quanto tempo? Sete anos. Sete? Entendo. Foi localizado mais uma arma. Tá aí, né? Tá aí a denúncia. Essa arma é sua? É. É sua? Que arma é essa, policial, aparentemente? A princípio é um revólver 38. Como vocês podem ver, a numeração foi suprimida também. É uma arma sem registro, é uma arma ilegal. Essa arma é do senhor? Então tá bom. O senhor tá sendo preso por posse irregular de arma de fogo, tudo bem? Vira de costas e põe a mão na cabeça pra mim, por favor. Foi dado o voo de prisão e, juntamente com o armamento localizado, vamos deslocar até a segunda seccional pra ratificar a voo de prisão do delegado de polícia e formalizar aí os procedimentos de polícia judiciária. O foco hoje é coibir ações aí de roubo, a motocicleta, transeuntes e veículos aí pela área da primeira C do 35, que tá com a Xetuba. Vai Steve, estica, estica, estica. O cara roubando a mina, ele vai? Pegue a mão! Pegue a mão! Joelha, 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 joelha! Vou roubar a menina ali, meu? Tentou roubar? Levanta. Vente o grama, vente o grama. O indivíduo tava com uma réplica aí se passando por uma arma, tentou roubar a moça ali. Fazer contato com a menina ali, ver o que ele tentou levar dela. O que você ia roubar dela, grande? Você tem passagem pela polícia já? Não, graças a Deus. Primeira vez? Roubou alguém já ou não? Você que fez aquele simulacro de arma? Não, eu achei, senhor. Hoje você achou? Hoje. Aí já ficou o dia inteiro pensando que... Nossa, foi quase agora. Isso aí que eu achei que eu tava... Até achei esse maçã de cigarro no lixo aí. Eu peguei e vi isso daí. Achei e tentei roubar, senhor. Pra poder sustentar meu vício. Aí tava na abstinência? Tava na abstinência, senhor. Se jogou? Se jogou, senhor. E agora que você roubou, como é que vai ficar? Vai ficar difícil, né? Se eu sou pai de família aí, né? Você não deveria ter pensado nisso antes de fazer isso? É, senhor, mas eu vi isso e... É a feitima que você roubou, mas de família também, viu, meu? Eu não roubei, senhor. Tentei roubar, mas não consegui, senhor. Vítima O que ele tentou levar, senhor? Minha bolsa. Sua bolsa? Celular tentou também ou não? Eu entendo, você vai acabar tudo. Tá, deixa eu ver. O que caiu no chão ali na hora que você... Caiu alguma coisa no chão. É o senhor, senhor? É o senhor? Como que ele te abordou aqui? Aí... Ele passou do meu lado, puxou a minha bolsa, eu puxei de volta. Puxou sua bolsa e falou que era um assalto? Tá. Ele tava com isso aqui, você chegou, viu, ou não? Fingiu que é uma arma. Vamos. Você conduzir pra delegacia. A princípio aí, roubo, roubo tentado. Ela nem tentou a reação, ela já de pronto, já entregou, tentou um pouco, porém ele já saiu correndo. Chegou bem na hora, hein? O Copom, gera um talão por gentileza aí, um indivíduo, hein? E um simulacro aí de arma de fogo, que é CL. É... Uma vítima aí de roubo, que é CL. Conduzindo ao DP Central. Parabéns, gente. Comando, o Copom. Policiais da Rota vão sair à caça de um bandido procurado pela justiça. Será que ele vai estar em casa? Estamos indo averiguar um indivíduo procurado da justiça. Estamos próximos do local? Sim, já estamos a 500 metros do local. A equipe localiza o endereço. O alvo está dormindo e não entende bem o que está acontecendo. que o Homem não fez. Calma, calma. Calma, calma... Calma, calma... Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Um assalto! Você tá nervendo quanto tempo? Seis meses. Seis meses? Seis meses... Dia 14. Você saiu pela porta da frente ou você tá fugindo? Você saiu pela porta da frente, senhor? Você tá fugindo, senhor? Oxi! Conta aí pra gente trocar, né? Não tem arma na minha casa, não, senhor. Tem alguma coisa de errado? Na casa da minha mãe não tem. Tem alguma coisa de errado? Não, não tem. Não tem coisa de procurar. Não, não. Levanta aí pra gente trocar. Opa. Ô, na moral, nós não viemos aqui à toa, é ou não é? Você não tá assinando lá o que você tinha que assinar, é ou não é? Não. Calma aí, calma aí. Colocando a mão pra trás. Seu documento... Seu documento aonde? Minha irmã tá aí na frente aí? Ô, sem fazer escândalo. Sem fazer escândalo. Seu documento aonde? Seu documento aonde? Minha documentação... Família, né? É ele, tô ligado. Não, já, já, já. Já achou, já achou. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Tô falando, é transparente. Na casa da minha mãe, pelo amor de Deus. Quem mora aqui na casa? Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Seu documento tá onde? Meu documento tá na delegacia, senhor. Você não tem documento lá. Você saiu quando da cadeira, mano? Dia 13. Você fugiu quando da cadeira? Eu não fugi, não, senhor. Eu saí de saídinha, eu não voltei, senhor. Não voltou, era pra você contar quando? Eu não voltei. Era pra mim voltar, foi o quê? Foi saídinha de fim de ano. Era pra mim voltar, mas só que eu perdi o bolsão, eu não voltei. Acabei não voltando, muito longe. Quanto tempo tem pra vencer a cadeira, senhor? Seis meses. Você sabe o nome do senhor RG? Uma moringada, senhor RG, mas não foi nada premeditado. Qual o senhor RG? Eu gostei de corte, a matriz, a matriz. A matriz, por 827, 3. O 5-7 do quê? O 827. O 5-7 do quê? O 5-7 assalto. Do quê? O que você falou? De mortos. Só um processo que você respondeu. E menor de idade? Não, não, nenhum, graças a Deus. Uma moringada, senhor, faltava o quê? Seis meizinhos pra me matar a minha cadeira, 3 meses. Mas a cadeira tava criando... 5, 6, 5 anos e 6 meses, eu fui condenado. A cadeira tava criando tranquilo? Ou tava zoado lá? Não, não, graças a Deus. Tava até trabalhando. Todas as penitenciárias que eu passei, eu arrumei o serviço com facilidade. E... E o convívio? Você era o companheiro lá? Isso, o companheiro. Companheiro? Companheiro, a população. E o convívio lá, meu? Hã? Normal, senhor, tranquilo. Sem nenhuma ingresia, sem nenhuma desavença com ninguém. Nunca fui mudando de barraco, nem esse negócio, nada. Nunca tinha uma ideia, nem nada. Sargento, por quanto tempo for agido? Cerca de 4 anos. Ele saiu de induto, de final de ano, né? Natal, ano novo. E era pra ter retornado no comecinho de janeiro. Só que ele não retornou. Isso em 2014. E de lá pra cá, então, ele ficou como procurador da justiça. O rapaz será devolvido ao sistema prisional. Já fizemos a pesquisa junto ao COPOM. Confirmado que o indivíduo é evadido da penitenciária de Bauru, desde 2014. O procedimento é conduzi-lo até o primeiro DP, aqui de Carapicuiva. Pra elaboração do BO, BO-PC de captura de procurado. Graças à informação de um usuário de drogas, a polícia conseguiu localizar uma boca de fumo. Assim que os policiais se aproximaram da biqueira, o corre-corre começou. Hoje nós estamos no horário matinal. Tá atípico o nosso patrulhamento hoje. Força atática, pelo tanto de força atática, entrou na parte da manhã. Então, hoje é feriado, então ocorre muito incidência de tráfico de entorpecentes. Começa uma incursão na comunidade. Sem avisar, hein, tio? Passa aqui, passa batido. Pegou o bagulho com ele? Pegou o bagulho com ele? Pega, vai lá comigo. Ele é o usuário que acabou de passar. Por que a viatura deu a volta? Pra ver se os indivíduos correm na nossa direção. Tá vendo o sofá? Os policiais se comunicam sem chamar a atenção e combinam o bote. Não. Baixa a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Parou! 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 Vai na ele, vai na ele, vai na ele! O funcionário da boca de fumo tenta dar um pinote. Levanta! 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 Ô, Joe! Ih, atrás! Foi pra avenida! Beleza, beleza! Vem cá, tá preso aqui, ó! Peguei tudo com ele! Ajoelha! Policial, traficante aqui do local, né? Isso! Ajoelha! 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 Quieto! Vamos voar! Problema seu! Ajoelha! Cruza o pé atrás! Aí! Põe o grampo nele, Joe! Põe o grampo nele aqui! O usuário, senhor! Tá bom! Se é seu, é direito seu! Fica quieto! Vamos, direito seu! Provincial, ponto conhecido aí, né? Ponto conhecido de tráfico. Como você viu, um correu, ele não deu tempo, e o outro correu pra lá, com a mão na cintura. Eu não sei se estava armado. Né? Deixa ele aí nessa posição. Já deixa ele nessa posição, Três. Olhe! Deixa ele aí. Bastante droga aí, né? Droga e dinheiro. Essa porcaria sem celular de tráfico. Segurou? Vai lá. Vai lá fora. Eu pego o outro. Tava correndo, policial? Tava correndo. Ele parou comigo lá em cima, na viela, de frente à viatura. Já achou a pochete já. Beleza? Vem. Policial, assim que a gente chegou, ele correu. A viatura foi pelo outro lado, né? Como deu pra ver no desembarque. Feito o cerco aí. Fez o cerco aí. Saiu na viela, na rua de cima e foi detido. Bora. Policial, o esquema é esse. Chegou, prendeu, leva, né? Isso. Se não, começa a tumultuar. Começa a tumultuar. Você viu que não teve nem como... Não tem nem como falar que não estava traficando, né? Uma hora dessa pela manhã. E a gente abordou ali o primeiro já comprando, né? O primeiro comprando, esse ficou. Eu detive um, o outro foi detido logo após aqui, ó. Não teve nem como fugir. Você tem esse aqui assinado, filho? Esse aqui assinado bacana. Você já tem um tráfico? Quanto tempo? Seis meses. Seis meses, tá na rua? Você rodou aonde com esse tráfico? Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo? Que hora você assume isso aí? Agora estou, senhor. Agora? Acabou de pegar? Você mora aonde, bacana? Aqui mesmo. Aonde? Que casa você mora? Aqui mesmo, senhor. Embaixo aqui, senhor. Acabou de pegar agora? Quanto você ganha por dia? Quanto, senhor? Quanto? Uns 50 reais, vai contar reais, senhor. Quantas horas você vai trabalhar? Uns 100 aqui, senhor. Passa aí. Quantas horas você vai trabalhar? Sete horas. Sete horas? Quem é essa menina aí? Não. Manda ali pra lá. Manda parar de causar. Sabe como é que é? Vai pra lá. Ela já falou que já era. Vai pra lá. Celular, foi encontrado droga e tudo mais. Ele tava junto. Você entendeu? Esse que é o procedimento. Sei que você já tá segurando o reggae aí. Você entendeu? Nisso aí você tá sendo sujeito. Você tá me entendendo? Como é seu nome, bacana? Só isso. Como é seu nome, garoto? Isso. Hã? Você mora aqui na região, garoto? Não. Quantos anos você tem, filho? Entido isso. Beleza? Quantos anos você tem? Beleza. Policial, qual que é a situação até agora aqui? A situação é que foi detido os dois indivíduos no tráfico intorpecente. Ele tá assumindo a traficância no local. Tá informando que o outro aí só é usuário. Mas isso aí a gente vai ver ficar posteriormente na delegacia. Por enquanto aí só estamos administrando a ocorrência aqui pra encaminhar pro distrito policial. Essa família será novamente separada por causa da vida louca no crime. Porque a gente sai é discriminado. A gente não consegue arrumar emprego, entendeu, senhor? Por isso que a gente volta pra essa vida, entendeu, mano? Precisa sustentar nossa família, certo? Ninguém vai dar nada pra nós de graça. Entendeu, senhor? Uns 60 reais, 100 reais. O que eu vendei? Meu turno é de dia, senhor. 12 horas. Entendeu, senhor? Fazer o que, né, senhor? Vamos tirar minha cota e sair, tá ligado? Nós vai na luta de novo, né, senhor? Se não arrumar emprego, nós temos que sustentar nossa família que nós fazemos, né, senhor? Já tentei trabalhar de ajudante de obra, já tentei trabalhar de uma porção de coisas, senhor. Consegui por pouco tempo. Quando as pessoas sabem que a gente é... que eles fizeram diário, que a gente já tem uma passagem, as pessoas já mandam nós embora, já discriminam nós. Ele não quer passar onde está o restante, que se encontra dentro de uma casa, né? Tem uma casa aqui que é amezenada dos entorpecentes. Mas a colaboração não vai ter. Então tem uns dinheiro aqui, tem a contabilidade. Isso aqui é pra venda imediato. E os celulares aqui que eles estão... eles usam... ficam utilizando o WhatsApp pra avisar. Que droga é essa aparentemente, policial? Crack. Isso aqui é um pacote de crack. O foco de hoje foi patrulhamento na área de saturação da nossa área aqui, com vista a tráfico de entorpecentes e indivíduos armados. Onde ao entrar numa comunidade, preparamos com dois indivíduos efetuando tráfico de entorpecentes, foram detidos em flagrante e conduzido ao distrito policial. Policiais civis do DEIC de Porto Alegre vão sair à caça de um criminoso acusado de caçar animais silvestres. Contra o rapaz ainda tem uma denúncia de que ele manteria armas de uso restrito escondidas na sua casa. A gente está investigando já há mais de seis meses uma denúncia na cidade de Triunfo sobre o tráfico de aves silvestres. O foco ali dessas pessoas, dos alvos ali, seria o cardeal, que é uma ave silvestre em extinção, e que estaria criando e vendendo para várias cidades, inclusive para fora do estado. Então, isso chegou à polícia através de uma denúncia anônima, e foi investigado, foi levantado a situação, os locais. Então, hoje, a gente vai executar três mandados de busca de prevenção. Começa a amanhecer. Os policiais chegam no endereço do alvo. Um cortador especial será usado para quebrar o cadeado do portão da entrada da casa. Polícia! Na varanda já é possível atestar o flagrante. Gaiolas com aves protegidas, por lei, estão espalhadas pelo local. O que tem arma em casa? Tem. Registrado? Já nos mostram? Só mostram, não pegam. A arma está aí? Uma das casarias. Aonde? No meu quarto. Ah, então vai entrar a conversa. Que tal? Se eu tenho mais de uma arma, quais as armas você tem em casa? Três. Quatro. Quatro armas? Quais são as armas? No meu quarto, não há 58, mas não há 58, ou 59. Não dá todas. Está tudo no quarto? Tá. Onde é que estão as armas? Não. Não, eu não tenho a mão. Calma. Aqui tem arma? Sim. Passada na mão, não. Não, não pega. Pode deixar que a gente pega. Sonde. Pode deixar que a gente pega. Pode sair aqui. Pode deixar. Pode vir. Pode vir. A situação do alvo se complica, depois das novas descobertas. Essa aqui é uma 22, isso aqui é o calibre 28, calibre 12, e essa aqui não é 12, essa aqui é 12, calibre 12. Isso aqui é caça? Isso aqui o que é perdido? Não. Esse bichinho pequeno aqui? É uma escadorinha. O senhor costuma caçar onde? Eu costumo caçar, mas eu não estou ouvindo, né cara? Não tem, não tem nada. Mas aqui é no Rio do Sul? Sim. Eu tenho as linhas. E um monte de rede aqui, como é que não tinha nada aqui, cara? Um monte de rede de pesca, dois fuzis aqui. Dois fuzis aqui, ó. Não, não, para aí. Fica aí. Fica na tua aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Fuzis do exército. Fuzis do exército. É eu que tenho isso, cara. Fuzis do exército? Um mês tem brasão do exército, depois eu vou subir lá, que deve ter uma estrada lá em cima. Eu vou achar uma estrada lá em cima, essa... Eu nem sabia que tinha isso aí. Eles tiram a numeração porque é razão oficial. Ah, pra não poder identificar a procedência, né? Muitas vezes, não quer dizer que foi, né? Mas pode ter alguém envolvido do paiol, da onde saiu essa arma, né? E aí, pra não identificar a procedência da arma, pra não sobrar uma responsabilidade pra quem era a pessoa que tava cuidando dessa arma, eles suprimem a numeração pra não se poder fazer o caminho da arma, né? Fazer o rastro. O certo agora, se tivesse a numeração, a gente podia determinar exatamente da onde essa arma foi subtraída ou foi roubada, né? No congelador, o policial encontra mais carnes de animais caçados ilegalmente. Além do verdadeiro arsenal, o homem ainda tem armadilhas para apanhar os bichos. Dependendo da caça, né? Ou vai mais menorzinho, né? Um granulado, ou um vai pra javali ou outro bicho. E é maior. Então, são dois tipos, um menor e um maior. Exatamente, tem vários tipos. Mas eles usam geralmente esse aqui, esse pequeno, que é pra matar aves, né? Mata aves. A gente vai entrar em contato com o Ibama e esses animais vão ser encaminhados pra eles, né? Porque a gente não tem um local pra deixar eles depositados, um local adequado. E a gente vai entrar em contato com o Ibama, que eles são técnicos, né? Pra nos dar uma ajuda aí. E vamos lágrar o flagrante contra ele, né? Os fuzis. E as armas de caça que ele tem, se tiver documentação liberada, aquele exército, autorizado pelo exército, a gente vai entregar. Agora o armamento, os dois fuzis vão ser prendidos. Agora a gente vai proceder ali à comunidade da Chumbada, cumprindo determinação da sessão de operações na unidade, tendo em vista ali a denúncia de tráfico ilícito de entorpecentes na localidade e presença de indivíduos armados. Nós vamos tentar fazer um cerco ali na comunidade no objetivo de efetuar a prisão dos elementos e a apreensão do material. Ao chegar na comunidade, os policiais se deparam com barricadas colocadas nas ruas pelos traficantes para impedir o avanço da polícia. Tendo em vista que os elementos que aqui praticam tráfico de entorpecentes, eles colocam esses empecilhos nas ruas para evitar a aproximação das viaturas policiais, facilitando a fuga deles, no caso. E consequência disso, eles também cerceiam o direito do cidadão de ir e vir. O cidadão que mora nessa localidade, ele fica com o seu direito de chegar à sua residência reprimido. Em alguns lugares, essas barricadas são um pouco mais refinadas, vamos dizer assim. Blocos de concreto, casa mata. Se você for incursionar em uma comunidade embarcada, para você ganhar agilidade, em linha reta você pode vir pelo canto da rua. Você se expõe menos. Em contrapartida, aqueles blocos de concreto ali, ele faz com que a viatura faça curvas, expondo a viatura para ser alvejada por marginais que estão abrigados em seu reduto. Vem, 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 vem. Não mete a mão, não mete a mão, vem devagarzinho, costa aqui, costa aqui, costa aqui. Aquele ali é o traficante. Traficante? É. O de preto ali que a gente trabalhou. O que você está procurando aí, policial? Arma e droga. É como guardar em locais de difícil acesso assim, rapaz. Em locais que vocês nem imaginam, cara. Vejo o ardo. Dentro da comunidade, quando a gente está incursorando, geralmente o que acontece? É aquele confronto inicial que hoje, graças a Deus, não houve. Aí minimiza o risco de ser algum inocente baleado. E logo em seguida, logo após o confronto, geralmente eles correm e se escondem. Então a gente faz esse trabalho de busca. Esse local aqui, isso aqui é uma casa abandonada que é utilizada pelos traficantes. Você vê, está abandonada. Não mora ninguém. Foi um morador que foi expulso pelo tráfico. E o tráfico tomou conta dessa casa aqui. Durante as buscas, os policiais encontram farto material para embalar drogas. Aqui é caminho, cara. Aqui é caminho deles. Está vendo aqui na frente? Tem um ponto de observação deles ali. O que acontece? Quando a gente entra lá embaixo, eles conseguem visualizar a gente daqui de cima. Eles correm para cima do morro por aqui e por aquele beco que a gente subiu. Genete, provavelmente é maconha. Maconha? Ah, material de indolação. Material de indolação. Correu, 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 correu! Tiro, tiro! Vai, vai, vai! Ah! 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 Perd Jonhão! Deu aqui, deu aqui, mano! Deu aqui! Veio, veio, veio! Ah! 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 Achou, pegou! Uh! Provavelmente essa mochila tava aqui de vida que tentou se invadir, né policial? Aqui, ó. Droga. Uma atidadezinha de droga. Maconha? Cocaína também. A equipe que cercava o outro lado da comunidade conseguiu deter três jovens na prática do tráfico. Tua idade? 20 anos. Quantos anos o tráfico? Nenhum ano. Nenhum ano? Entrou na boca quando? Entrei na boca não, só comprei um baseado. Só comprei um baseado. Só comprei um baseado? Tá. Você? . Quantos anos? 26. Entrou na boca quando? Ontem. Ontem? E você? Quantos anos? Qual o seu nome completo? . Hã? . Tá na boca quanto tempo? Não? Ele é menor. Menor. Por que você entrou pro mundo do tráfico? Fui internado mais de dez vezes em casa de recuperação, só pra usar a droga mesmo. É de usuário e segura o saco. Só o radinho. . Qual que é a função do radinho? Hã? . Qual que é a função do radinho? Só pra usar a droga mesmo, senhor. O que que você faz como radinho? Hã? Qual que é a sua função dentro? Só visar mesmo, senhor. Só de segurar a radinho mesmo, só pra usar a droga. A gente pode ver maconha, cocaína, rádio comunicador, e os outros estavam com os outros dois ali que prenderam fuga na comunidade. . Os quatro vão ser conduzidos à autoridade de polícia judiciária, juntamente com o material, apreciação do delegado, provavelmente vão ser autuados de tráfico de droga. Esse elemento aqui, um adolescente, quando ele foi abordado, a guarnição não sabia que ele era menor, ele não portava documento algum, foi algemado, tão logo que foi identificado que ele se trata de um menor de idade, tirando os algemas, ele vai ser conduzido lá na frente, não vai ser conduzido na caçapa, como preconiza o ECA. Uma ação bem planejada, o resultado é esse aí. Policiais da Rota vão descer rumo à Baixada Santista em busca de uma refinaria de drogas. Segundo informações levantadas pela inteligência da Polícia Militar, o local usado para embalar o entorpecente é cercado por seguranças fortemente armados. O desfecho dessa operação policial foi trágico. As câmeras do operação de risco acompanharam tudo. Quando os agentes da Rota chegaram perto da refinaria, os traficantes resolveram atirar. Hoje nós vamos realizar uma operação no município de São Vicente. Agora, no início da operação, nós nos deslocaremos com um pelotão inteiro para a comunidade do México 70, conhecida como México 70. e a gente visa, nesse primeiro momento, combater o tráfico de drogas, né? Os barulhos disparam aí, disparam a comunidade. Vira à direita aqui, ó, vira à direita, vira à direita. É, barulho de tiro no interior da comunidade aqui. Tá, tá próximo. No final dessa rua, nós vamos desembarcar e adentrar a comunidade. Após a equipe ser recepcionada por disparo de arma de fogo por agressores, a equipe veio fazendo o fatiamento e progressão no intuito de localizar esses indivíduos. Quando que, nessa residência, o barraco, na comunidade, foi localizado dois indivíduos. Ao a equipe verbalizar, um dos indivíduos efetuou disparo de arma de fogo contra a equipe e o outro fugiu pulando a janela e entrando nesse mangue. O indivíduo efetuou disparos contra a equipe, a equipe revidou a injusta agressão, o indivíduo caiu ao solo. A equipe, em incursão pela comunidade, depararam com dois indivíduos que efetuaram disparos contra eles, né? Eles vieram acompanhando ambos os indivíduos. Parece que um conseguiu fugir e esse efetuou disparos contra os policiais, né? E revidaram, ele foi ferido. A equipe, o comandante da equipe, envolvida diretamente na ocorrência, foi pedir o auxílio do resgate, né, do SAMU, pra socorrer o indivíduo, porque ele sofreu alguns ferimentos, né? Quantidade considerável de droga aqui, né, sargento? É, considerável. Considerável de droga. Ó, cápsulas dos disparos, né? Um radiocomunicador que eles utilizam aqui pra fazer a comunicação, né? Mais sacolas aqui. Na verdade, é que eu consigo confitar com eles, né, sargento? Eu acredito que aqui seja o depósito, né? O depósito. É o local onde fica guardada a maior quantidade de droga, porque o senhor pode filmar aqui, ó, a droga embalada, pronta pro comércio. Aqui seria o depósito. Diversos finos embalados, né? Vamos ver nessa sacola aqui. Eu acho que maconha. Vamos dar uma olhada com calma. Maconha. Eles estão utilizando uma nova embalagem aqui. Nossa, é diferente essa embalagem, né, sargento? Diferente. Uma viatura do SAMU chega no local pra socorrer o traficante baleado. O rapaz é retirado do barraco em estado grave. Essa arma foi localizada com o indivíduo que efetou os disparos contra os policiais de rota. É um revólver calibre 38, 4 polegadas. Você pode verificar aqui que foi efetuado 4 disparos, né? E essa arma aqui. Agora ela vai ser conduzida ao distrito policial para as medidas de polícia judiciária. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Fique agora com o programa O Céu é o Limite, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite. E aí Legenda por Sônia Ruberti